E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. Nesta sexta-feira, 12 de maio, a Caixa Econômica Federal dará início ao pagamento do terceiro lote das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Aos trabalhadores que nasceram nos meses de junho, julho e agosto. Segundo a Caixa Econômica Federal, mais de 15 bilhões de reais já foram pagos somente em contas inativas. Os beneficiados que têm a receber valores até R$ 1.500,00 podem efetuar o saque no autoatendimento apenas com a senha do cartão cidadão. Para saques acima de R$ 3.000,00, o cliente deve ir pessoalmente nas agências da Caixa, onde podem optar pelo crédito em conta, portando os documentos de identidade e carteira de trabalho, ou qualquer outro documento que comprove a rescisão do contrato.